Amados! Estamos lembrando aqueles que estão dispostos a colaborar na libertação da Terra das forças do mal. Amanhã, 11 de agosto, às 6 e 11 horas, horário de Brasília, quando ocorrerá o Eclipse do Sol. Durante um eclipse, aproveitando a ausência da luz solar, pode-se abrir um portal que liga a Terra ao Sol central galáctico, permitindo assim a chegada da luz cristalina até nós. Essa luz consegue passar pela barreira que envolve a Terra. Essa barreira também chamada de grade, foi construída pelas forças trevosas com a finalidade de isolar o nosso planeta do restante da galáxia e dificultar a chegada das forças da luz. Junto à grade, existe uma camada atmosférica constituída de plasma. É uma faixa, ainda sob o domínio das trevas. Dividida em três faixas denominadas de órbitas, a alta , a média e a baixa . No momento, as batalhas entre os seres de luz e os das trevas estão ocorrendo na órbita baixa. É lá que vai se definir a limpeza final da negatividade. Após o término deste trabalho, a qualquer momento poderá ser desencadeado o evento. O evento será o marco da libertação definitiva da Terra que a Elz está sob domínio do mal. Por isso, foi solicitado aos humanos uma meditação coletiva, durante o eclipse solar de 11 a 08, o momento em que será aberto o Portal de Leão. O Portal de Leão nos colocará novamente em ligação direta com a constelação de Lyra, cuja estrela principal é Vega. Foi desta constelação que a maioria dos espíritos que habitaram a Terra nos últimos 50 mil anos vieram. A maioria destes espíritos vieram com a missão de libertar a Terra, porém, ao chegar aqui, foram aprisionados junto com os demais. Submetidos ao véu do esquecimento, também entraram para a roda de samsara e tiveram que se submeter às sucessivas encarnações como acontece até hoje. Abrindo novamente o Portal de Leão, nos permitirá as facilidades de nos conectar com a Fonte novamente. É o caminho de volta para casa. Agora estamos no tempo final. Foi decretado que a Terra será libertada. E os exércitos de extraterrestres que compõem as Forças da Luz, nos solicitam para que sejam reunidas, pelo menos 144 mil pessoas em meditação para dar o suporte que necessitam. Como a órbita baixa é alimentada por emanações das intenções humanas, é natural que, ao reunir um número mínimo de consciências com o mesmo propósito, isso gera uma força incrível. É esta força que vai ajudar o mais rapidamente possível a desencadear o final da batalha e o início do evento. Seja mais um Soldado da Luz. São apenas 15 minutos de meditação. Postei no dia 30 ou 31 de Julho, um resumo da técnica. Mas você pode fazer também do teu jeito. O que vale mesmo é a intenção. Eu sugiro que entre no Google e digite, áudio Meditação para Libertação Eclipse Solar de 1108-2018. Tem um áudio de 15 e 15 minutos. Deixe salvo ou gravado. Ou a menos escreva o link, entre hoje para testar, e amanhã, já estará familiarizado com o esquema. Prepare-se durante uns minutos, depois que o vídeo estiver pronto para ser rodado. Exatamente às 6 e 11 horas, comece a rodar o vídeo, e tudo ficará muito mais fácil. É só ouvir de olhos fechados. A cada um segundo as suas obras. Faça isso por você, e estará colaborando para o todo. Para a libertação da Terra das forças do mal. Eu sou Vital Froese, e minha missão é o esclarecimento. Bom dia! Fique a rodada. Excalibus. Fique a rodada. Fique a rodada. Legenda por Sônia Ruberti